No Rio Grande do Sul, a greve nacional dos petroleiros foi marcada nesta segunda-feira por um ato na frente da refinaria Alberto Pasqualini, na região metropolitana de Porto Alegre. A manifestação teve apoio de trabalhadores de outras categorias, também engajados na luta contra a tentativa de privatização da Refap. Veja na reportagem de Guilherme Oliveira. O ato foi realizado com o objetivo de demonstrar para a população que a greve dos petroleiros iniciada neste sábado não é só pelos seus empregos e direitos. A greve tem o papel de resistir a esse desmonte, de mostrar para a sociedade a importância da Petrobras para o povo brasileiro. A Petrobras deixou de cumprir o seu papel de empresa estatal, de empresa que serve o povo desde 2016, está cobrando preços elevados dos combustíveis. E nós, da categoria petroleira, a gente tem a plena condição de afirmar que a Petrobras poderia estar cobrando menos pelos combustíveis. E, além disso, se privatizar, o povo brasileiro vai pagar a conta porque, com certeza, vai ficar mais caro. Então, a greve tem esse papel macro de demonstrar para a sociedade os desmontes e os ataques que estão acontecendo ao povo brasileiro também, não só aos trabalhadores e trabalhadores petroleiros. Além dos petroleiros da Refap, a mobilização também contou com o apoio de trabalhadores e dirigentes sindicais de outras categorias. Ela tem um papel fundamental, essa greve, porque ela vai influenciar não só a luta pela soberania, a luta pelos direitos, mas vai influenciar as demais categorias desse setor industrial, que vai compreender que a importância que tem a luta desses companheiros aqui da Petrobras, que é uma luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E isso vai influenciar nas campanhas salariais, vai influenciar no debate nosso com os trabalhadores nossos no local de trabalho, para dizer que não é só nós que estamos lutando pela conquista de direitos, mas também todo um processo que qual nós, do macro setor da indústria, e envolve os companheiros da Petrobras, que têm participado ativamente, pensando não só a Petrobras, não só os trabalhadores da Petrobras. Eles pensam alimentação, eles pensam vestuário, eles pensam os metalúrgicos, e essa é a proposta que nós estamos fazendo. Inclusive, no dia de amanhã, vamos estar na CNI, discutindo com os empresários que futuro nós queremos para esse país, que futuro nós queremos para essa indústria, e nesse ponto vai estar a Petrobras. Os petroleiros gaúchos também estão na luta contra a venda da refinaria Alberto Pasqualini, que deve ser vendida de acordo com os planos da atual direção da Petrobras, em junho deste ano. A Petrobras está saindo do Rio Grande do Sul, com essa decisão de venda das refinarias, a Petrobras está deixando o Rio Grande do Sul. Isso é muito impactante para toda a população que reside não só em Canoas, mas região metropolitana, interior de estado, pensando em Passo Fundo, que hoje a Petrobras consegue manter praticamente o mesmo valor da gasolina, do diesel, lá em Passo Fundo, lá no interior, o mesmo preço que ela pratica aqui do lado da refinaria. Isso vai acabar com a venda da Petrobras aqui no Sul, porque vai acabar esse compromisso da Petrobras de colocar no mais longínquo, ricão desse Rio Grande do Sul, o combustível. A empresa nova que assumi, que esperamos que não, por isso nós estamos aqui resistindo, ela não vai fazer isso que a Petrobras faz hoje. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.